Olá, minha galerina do meu coração, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Olha aqui, clica aqui, se inscreve, já faz a tua presença dando aquele joinha aí pra gente. Eu sou o seu professor, se inscreva aqui e hoje nós iremos falar sobre a grande nuvem de areia Godzilla. Eu garanto pra você que é a aula mais atualizada com detalhes importantes pra você entender de verdade sobre esse fenômeno. Marcelo, o que é isso? É uma nuvem que vem vários morilões aí pra cima da gente. Calma lá, vamos desvendar esse mistério e você vai perceber que isso é mais comum, acontece sempre. O que ganhou repercussão na mídia é porque esse ano nós temos aí uma grande, realmente, tempestade de areia, que é como acontecer, mas que não acontecia há muito tempo. Segundo os especialistas, desde a década de 70 não acontecia uma tempestade nessa proporção. Então, é uma tempestade que se forma no deserto do Saara, que tempestades de areia são como acontecer em vários desertos, já vou te explicar o porquê, e elas acabaram se deslocando e conseguindo passar aqui e chegando até nos Estados Unidos, na região do Caribe, inclusive na floresta amazônica. E elas sempre chegam, elas sempre levam esses grãos de areia que sim, vão, muitos vão cair no oceano, muitos vão chegar na Amazônia, muitos vão chegar e trazendo até benefícios. Ela traz coisas boas e coisas ruins também. O lado positivo, elas, como elas vêm com minerais, com ferro e outros minerais, eles ajudam na fertilidade, por exemplo, no solo, levam nutrientes para o solo. Outro fator, também ajuda levando esses nutrientes no oceano, contribuindo, assim, para a propagação da vida marinha. Então, também é positivo. Esses grãos de areia também ajudam a formar praias no Caribe, então também é positivo. Mas nós temos alguns aspectos negativos. Quais aspectos negativos? Além de irritação nos olhos, diminui a visibilidade. Quando as pessoas acabam, né, puxando esses grãos de areia, pode irritar o nariz, irritar a garganta e até afetar os pulmões. Então, eles recomendam, por exemplo, como aconteceu no Caribe agora, recentemente, as pessoas usarem máscaras e também as pessoas que têm problema respiratório para ficar em casa, porque nós teremos problemas. E não é só isso. Junto com esses grãos de areia podem vir, por exemplo, os bactérias, e aí vão também contaminar e outros problemas. Então, os grãos de areia têm o seu lado positivo e também o seu lado negativo. O nome Godzilla é devido, claro, toda essa grande potência, como o grande Godzilla, quem viu, né? E aí acabou chegando nessa região e gerando, assim, esse impacto todo positivo e negativo. Agora a gente vai entender tudo como é que esses grãos vão subir, como é que eles vão formar essa grande, né, nuvem de areia, como é que isso vai acontecer. Para isso, vamos relembrar a você sobre os desertos, como se formam os desertos. Bom, os desertos vão se formar principalmente por dois grandes motivos. Uma barreira de relevo e as correntes marítimas frias. O relevo, olha aqui, a nuvem, nós aprendemos isso em climatologia, uma nuvem carregada nunca atravessa a montanha. Ela vai esbarrar a montanha, vai subir, a chuva vai acontecer aqui nessa região, passando o ar seco. Então, se você olhar, por exemplo, na China, o deserto de golpe, nós temos toda aquela cadeia montanhosa, na região ali, né, próxima à região da Índia, do Himalaia, região do Tibete ali, a umidade não passa atrás dessa cadeia montanhosa, tem uma grande área desértica. A cordilheira dos Andes também impede ali a passagem. Nós temos áreas desérticas na Argentina e no Chile. Então, o relevo impede a passagem, formando assim áreas desérticas. Um outro fator são as correntes marítimas frias. O que são correntes marítimas? São circulações, movimentos das águas oceânicas, que estão associados ao movimento de rotação da Terra. Claro que o vento vai ter uma certa influência e também vão estar influenciados pela salinidade e também pela temperatura da água. E aí as correntes vão se deslocar e vão influenciar o mundo com a sua temperatura, a sua umidade e a sua pressão. A corrente fria, fria, joga um ar seco. Por exemplo, aqui na região, aqui, né, pro sudoeste da África, nós temos uma área desértica, que é deserta Namíbia, o deserto Kalahari. E aqui nós temos uma corrente fria, nessa região aqui assim, ó, de Benguela, que não deixa a área entrar. O deserto Saara também tem essa influência, além da montanha, também associado, né, às correntes frias. E aí forma essa grande área desértica. Então assim formou o deserto. O deserto é muito quente? Sim, o deserto é muito quente. Tem baixa umidade. E por que o deserto é muito quente, Marcelo? Se tiver na mesma latitude, ó lá, mesma latitude, por que aqui é tão quente assim? Óbvio que vai ser quente tanto lá na Amazônia como no deserto Saara. Mas qual que é a diferença, então, né, digamos, dessa temperatura? Tá relacionada à umidade. Pela intensidade da latitude, vai ser a mesma. A diferença é, o calor que bate numa área desértica, ele é devolvido. A gente chama isso de poder de albedo, o poder de reflexão. Calor bate, calor devolvido. E aí vai aquecer muito, vai ser muito quente durante o dia e a noite, né, sabe? O deserto é frio à noite. Por quê? Porque não teve quase calor preso. Lá onde eu tenho vegetação, na floresta amazônica ou então numa área litorânea, o calor bate, parte do calor fica preso, a maior parte, e pouca parte é devolvido. À noite tem calor para liberar, gera um equilíbrio. Estão entendendo? Então aqui eu tenho maior variação de temperatura e aqui eu tenho menor variação de temperatura. Vai segurar, vai prender o calor. Então aqui o que acontece na estrada desértica, né? O calor bateu, não segurou, devolve 50 graus, muito quente. Quente, o ar quente, ele sobe ou sobe? Muito bem, o ar quente ele sobe. Então o ar quente vai subir. As moléculas começam a agitar, o ar quente ele vai subir, subir, subir. E quando ele sobe nessa área, que é uma área de baixa pressão, né? Não vai ter a pressão na superfície, né? Nós vamos ter ali uma baixa pressão porque o ar ele está subindo e quando ele vai subir ele vai levar grãozinhos de areia. E esses grãozinhos de areia vão subir, vão subir e vão se deslocar com o vento. Por exemplo, nesse ano, por ter aí um aumento desse acontecimento, é porque na África, no contexto africano, já é normal acontecer essas tempestades de areia, essa intensidade de vento. E nesse ano lá, né, os ventos que viriam de uma determinada área, acabou assim diminuindo a intensidade. Então, como ele diminuiu a intensidade, essas partículas conseguiram propagar. Outro exemplo bacana pra você entender, ó, como eu falei aqui, né, ó, quente, área de baixa pressão, subiu. Então aqui, ó, a estrada desértica. E o que que acontece? Na atmosfera, né, nós temos camadas e a camada que nós estamos, ela chama troposfera. Então a troposfera, ela vai de 0 a 12 a 15 quilômetros, depende o autor. Nós temos ali até 8, a maior parte dos fenômenos. E a partir de 8, formam as correntes de ventos, essas grandes correntes que propagam, por exemplo, uma erupção vulcânica, uma chuva ácida e também os grãos de areia. E aí esses grãos de areia vão migrar por longas direções nessas correntes e vão levar esses grãozinhos, contendo alguns minerais, que vai ser bom para a fertilidade das plantas, do solo. Esses grãozinhos vão ajudar a formar praias no Caribe, mas esses grãozinhos vão trazer problemas para a saúde humana. Foi tranquilo? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido, peço que você se inscreva e faça aí o canal Geografia Irada Crescer, para que possamos ajudar mais pessoas aí a saber a geografia do dia a dia e também a gabaritar a geografia nos vestibulares e no Enem. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.